Depois que a justiça manteve a prisão dos investigados pela operação reciclagem, os quatro prefeitos e um ex-deputado estadual chegaram agora a Porto Velho. A decisão pelo afastamento e pela transferência dos prefeitos foi tomada pelo desembargador Roosevelt Quendós Costa. As imagens mostram os envolvidos chegando ao IML aqui de Porto Velho. Eles foram ao IML para realização de exames. Não foi divulgado ainda para qual presídio eles devem ser encaminhados. Além dos mandados de prisão, foi determinado o afastamento das funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de ativos que ultrapassam um milhão e meio de reais, valor que em tese teria sido recebido de forma ilícita. Pois é, vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas. Houve uma tentativa de habeas corpus aí, por parte de dois dos prefeitos, e esse habeas corpus foi negado pelo STJ e agora fica mantida, portanto, a decisão do desembargador Rúzio Velho Queiroz, que, pelas informações que citei, trabalhou de uma forma muito embasada mais uma vez e construiu lá uma peça jurídica e que fez com que o STJ repensasse muito essa questão de conceber o habeas corpus. Mas vamos ver o que pode acontecer nas próximas horas. Então, aí as imagens de prefeitos, do ex-deputado, enfim, é um... Cenas realmente tristes de se ver. Mas, enfim, é o destino daqueles que escolhem esse caminho. Cenas realmente tristes de se ver. Cenas realmente tristes de se ver.